E aí, garotinha e garotinha! Beleza? Bom, você que clicou nesse vídeo, ficou muito interessado nas 100 frases que eu preparei pra vocês aqui, as 100 frases para iniciantes em inglês. Fique comigo até o final, que eu vou te dar muito mais do que 100 frases, eu tenho um presentão pra você. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu sou o professor Fulvio Porto, e hoje eu trouxe aqui pra vocês 100 frases que, na minha opinião, vão ajudar e muito vocês aí que estão começando, e até quem está no intermediário aí. Então, se você é intermediário, assista esse vídeo também, porque vai te ajudar muito. Então, eu separei aqui as 100 frases que, na minha opinião, vai fazer muito sentido pra você ir treinando, já se adaptando, já se familiarizando com os sons. Vou fazer uma por uma aqui com vocês, vou pronunciar as palavrinhas, vou pronunciar as frases todas, você vai ter a tradução embaixo, mas pra você potencializar ainda mais todo o conteúdo que eu preparei pra você, você precisa ir escrevendo no seu caderno, colocar ali a sua tradução também, porque vai ter hora que você vai poder, por exemplo, trocar um sujeito, trocar um substantivo, trocar um verbo, e é muito importante você ir fazendo essa prática ao longo do vídeo. Você pode pausar, você pode ir mais rápido, enfim, vai fazendo aí de um jeito que você acredita que vai ser melhor pra você aprender, pra você absorver. Tá bom? Então, dá pausa aqui, vai lá, pega o caderno, pega a caneta, que a gente vai começar já já. Muito bem, já tá com a água aí, já tá com o papel, já tá com a caneta, agora põe os fones de ouvido também pra te ajudar, é uma coisa muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica aqui no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho, porque todos os dias nós vamos colocar conteúdo pra vocês aqui no inglês raiz com o teacher Fulvio Porto. Tá bom? E não esqueça também de me seguir nas redes sociais, arroba Fulvio Porto, e sempre que você estiver assistindo um vídeo do Fulvio, dá um print na tela, marca nos seus stories lá, o arroba Fulvio Porto, que eu vou repostar no meu Instagram. Beleza, garotinha? Então, vamos lá pra tela do meu computador, se prepara que a aula vai começar. Pronto, pessoal, estamos aqui, ó, essas são as 100 frases em inglês para iniciantes que eu preparei pra vocês. Pessoal, e o que eu separei aqui pra vocês, tá meio categorizado, como cumprimentar alguém, como você perguntar onde você mora, o que você gosta, o que você não gosta, tá bem legal, e não esquece que no finalzinho tem a surpresa, o presentão pra você. Bora lá? Então, vamos lá, pessoal, Primeira frase, tá aqui, ó, Excuse me. Essa frase é a mais top. Vamos lá, Excuse me. Com licença. Segunda, Help me, please. Help me, please. Thank you. Thank you. Olha a minha linguinha aqui, ó. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. I'm sorry. Sorry. Nesse caso, as duas podem ser usadas, ok? I'm sorry. Sorry. That's okay. That's okay. Essa frase é quando alguém faz algo pra você, pede desculpa, e você fala, That's okay. Não tem problema nenhum. Tá de boa. Como que a gente cumprimenta e como que a gente se apresenta, tá? Adapte aí para a sua realidade. Hello, what is your name? Ou, what's your name? Um americano, um britânico, um nativo vai juntar tudo. Vai ficar algo assim. Hello, what's your name? What's your name? My name is Fulvio, ou contraído. My name is Fulvio. My name is Fulvio, ou my name is Fulvio. Neste caso, você tem que entender que a contração, ela é feita de maneira natural. Se você ainda não se sente confiante ou natural para fazer a maneira contraída, faça a maneira separada, não tem problema. I'm, I am Fulvio Porto. I'm Fulvio Porto, and you. I am Fulvio Porto, and you. I'm Fulvio Porto, and you. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Junte aqui, ó. Good evening. Good evening. Hi, how are you? Hi, how are you? Não é how are you? How are you? Não é o ar mais forte. How are you? Hi, how are you? I'm fine. How about you? I'm fine. How about you? I'm very well. I'm very well. I'm Brazilian. I'm Brazilian. Ou, I'm from Brazil. I'm from Brazil. Tenta fazer sempre o M mais forte, não o M preguiçoso, ó. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Where are you from? Nice to meet you. Nice to meet you, too. Ah, se falarem pra você, ah, professor, mas isso aí ninguém fala nos Estados Unidos. É mentira. Fala sim, tá? Eu morei anos nos Estados Unidos e posso, tem um vídeo meu falando lá no meu Instagram, depois você olha, onde eu falo que isso aí, e me mostro nativos e personagens e pessoas importantes do mundo aí, nativo do inglês, falando, né? Nice to meet you, nice to meet you, too. Ok? Pode falar sim. Enquanto você tá no básico, manda o nice to meet you, too, que tá ótimo. Como é que a gente puxa papo em inglês? Você fala, how old are you? How old are you? Não é quantos anos você tem. Você pergunta no inglês, você pergunta qual é a sua idade ou quanto velho você é. How old are you? How old are you? I'm 41 years old. Ou, I am 41 years old. Esse espaço em branco, você treina aí pra colocar a sua idade, ok? I'm... Years old. I'm 41 years old. What do you do? What do you do? Qual é a sua profissão? O que você faz pra ganhar dinheiro? What do you do? I am a teacher. I am a teacher. I am a... Aqui que é a hora de você ser Indiana Jones. Coloque aqui o que você é. I am a dentist. I am an engineer. I am a doctor. I am a sales representative. E vai embora. No caso, eu coloquei aqui, ó. I am an engineer. Se você é dono do seu próprio negócio, I have my own business. I have my own business. What's your hobby? What's your hobby? Preste atenção, pessoal, na pronúncia, pra te ajudar. Não é ró. É meio um abertão, como se estivesse saindo pelo nariz, ó. What is your hobby? What's your hobby? My hobby is football. Mais conhecido como soccer, nos Estados Unidos. My hobby is basketball. My hobby is video games. Lembrando pra vocês usarem essas estruturas pra você aí colocar de acordo com o seu contexto. Vamos ver aqui. My hobby is watching movies. My hobby is watching movies. Não se preocupe com a gramática. Troque. My hobby is playing video games. My hobby is running. My hobby is jogging. I like swimming. I like to swim. Eu gosto de nadar. I like cooking. I like to cook. I like to sleep. I like to travel. What is your favorite sport? What is your favorite sport? What is your favorite sport? Nesse caso, você pode perguntar outras coisas também. What is your favorite band? What is your favorite cell phone? What is your favorite friend? Alguma coisa assim. No caso aqui no plural, né? Como o caso de filmes, eu ponho o are. What are your favorite movies? What are your favorite movies? My favorite sport is basketball. My favorite sport is basketball. Vão fazendo mentalmente junto comigo, pessoal. Pra vocês irem aproveitando essa aula. Depois você volta, faz de novo, treina. Treina que essa aula é espetacular. My favorite movies are Rambo and Rocky. Eu fiz o sonzinho aqui, né? No caso, mais americano. Mas você pode falar Rambo ou Rocky. Não tem problema. My favorite movies are Rambo and Rocky. Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Who are your favorite actors? Who are your favorite actors? Do you like pizza? Do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. Eu não gosto muito de usar essa estrutura, mas ela vai te ajudar muito na hora de conversar, bater papo com alguém. O que eu sempre peço pros meus alunos é pra eles sempre repetirem a frase cumprida pra criar a fluência de falar todas as palavrinhas que você está trabalhando. Do you like pizza? Yes, I like pizza. Do you like movies? Yes, I like movies. Vai trocando, pessoal. Do you like beer? Yes, I like beer. I love music. Isso é pra falar coisas que você tem um sentimento maior por aquilo, como amar. I love music. I love sports. I love video games. I love you. I love my friend. I love my sister. Agora o verbo odiar. I hate broccoli. I hate volleyball. I hate waking up early. I hate sleeping until late. I hate playing volleyball. Vai usando a mesma estrutura. Você não precisa perguntar pra mim, ah, por que que tem gerúndio? Usa a mesma estrutura. I hate waking, I hate playing, I hate sleeping. What kind of music do you like? What kind of music do you like? I like rock. I like pop music. I like hip hop. Do you enjoy watching TV series? Do you enjoy watching TV series? Mude. Do you enjoy watching movies? Do you enjoy watching movies? Olha a estrutura, ó. Do you enjoy reading books? Do you enjoy reading books? Do you enjoy playing video games? Do you enjoy playing video games? Perceba que eu coloquei gerúndio porque eu tô colocando na mesma estrutura, no mesmo tipo de frase. More or less. Ou então, so, so. Um pouquinho diferente, um pouquinho difícil pronunciar. Treinem aí. Um jeito interessante também de falar quando você curte alguma coisa, você tá afeiçoado por alguma coisa, você usa fund. E quando você ama muito, você tá fissurado, tá ligadão, igual eu agora, tô ligadão no Prison Break. Eu posso falar I'm keen on Prison Break. I'm keen on Fashion. I'm keen on Video Games. Ou você pode também dizer a de baixo. I'm crazy about aquilo que você é crazy about. I'm crazy about art. I'm crazy about football. I'm crazy about soccer. I'm crazy about video games. Vamos lá agora para perguntas. Do you have brothers or sisters? Do you have brothers or sisters? I have a brother. I have two brothers. Ou I have a sister. I have three sisters and a brother. Aí você responde. Se você não tem nenhum, você diz I am an only child. I am an only child. Então, contextualize pra você. Depois você volta de novo desse vídeo. Assiste, contextualiza. Coloca no seu caderno pra você ir respondendo. I have a brother. I have one brother and two sisters. I have two brothers and three sisters. E por aí vai. Do you have children? Do you have children? Você tem filhos? I have a son and a daughter. I have a son and a daughter. Ou I don't have children. I don't have children. No caso, eu não coloquei aqui porque eu pulei com pets. Do you have pets? Do you have pets? I don't have pets. I have a dog. I have a cat. I have two dogs. I have two cats. I have a bird. Where do you live? Where do you live? I live with my wife. Or I live with my husband. I live with my parents. I live with my parents. I live in a house. I live in a house. I live in an apartment. I live in an apartment. I live in Porto. I live in Porto. Aqui, mesma coisa. Atualize aí. Adapte para o seu contexto aí. Are you married? Are you married? Yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. I'm single. I'm single. I'm married. I'm married. I'm divorced. I'm divorced. What is your phone number? What is your phone number? What is your e-mail? Presta atenção no e-mail, hein? Um pouquinho de força maior no i. What is your e-mail? What is your e-mail? Are you on Facebook? Are you on Facebook? Are you on Instagram? Are you on Instagram? Where do you study? Where do you study? I study at Fulvio's online course. I study at... E você coloca o nome da escola, da universidade. Ok? Boa. Aqui pra você falar um pouquinho sobre sentimentos e emoções. I'm happy. I'm cold. I'm cold. I'm hot. I'm hot. I'm hungry. I'm hungry. I'm thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. I feel wonderful. I feel wonderful. Ok? I feel tired. I feel tired. I feel wonderful. I'm good. I'm good. I'm not okay, man. I'm not okay. Duas formas de você dizer como é você está. Good. Wonderful. I'm not okay. Pra você se despedir. Good night. Goodbye. Bye bye. Bye. See you later. See ya. See you. See you later. See you. Ou então, see you soon. See you soon, man. See you soon, girl. Have a good day. Have a good day. Have a good night. Have a good night. Ou, have a good weekend. Have a good weekend. Take care, man. Take care. Cuide-se. Se cuide aí. Take care. Agora, reagindo a notícias boas e a notícias ruins. Essas são interjeições aí, algumas expressões que você pode utilizar quando alguém te der alguma notícia ruim ou boa. Excellent news. Excellent news. That's great. That's great. Wow. That's amazing. Wow. That's amazing. Wow. That's amazing. That's terrible. Oh, my God. That's terrible. E daí, pessoal? As 100 frases que, pra mim, se você fizer aquilo que eu disse pra vocês, treinar, estudar, olhar direitinho, voltar, dar pausa, repetir e atualizando, né? E contextualizando com as suas respostas, onde você mora, se você tem parido, se você tem esposa, se você tem filho, se você tem seu próprio negócio, aquilo que você gosta, você vai estar muito preparado para o básico, para o iniciante, pra você se comunicar com alguém em algumas de suas viagens ou então no início de um intercâmbio. Aí, ó, pra você baixar esse e-book lindo que eu fiz, ó, aprenda as 500 frases mais usadas pelos americanos em situações reais. É o guia com todas as frases, mais o MP3 gratuito. O link está na descrição desse vídeo ou então no card desse vídeo, tá? Então faz o download agora mesmo. É só você clicar no primeiro link aqui da nossa descrição desse vídeo. Não esquece de seguir o Teacher nas redes sociais e eu vou voltar aqui com a parte número 2. Eu tenho mais 100 frases para fazer com vocês, beleza? E não esquece que toda terça, quarta e quinta, eu estou ao vivo lá no Instagram, 6 horas da manhã. Essa semana eu estou ensinando inglês com música, com a música da Lady Gaga, uma música linda que I Will Never Love Again. E também queria lembrar vocês de inscrever aqui no meu canal, porque este ano tem vídeo todos os dias, tem aula todos os dias, tá bom? Então clica em inscrever-se aqui e aproveita também e deixa aqui nos comentários uma frase que fez realmente significado para você, que você aprendeu aqui comigo e contextualize aqui e eu vou voltar aqui para ver se está certinho, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Amanhã eu volto aqui com mais uma aula. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreve. Me segue lá no Instagram, arroba Fulvio Porto. Lá eu fico ao vivo três vezes por semana ensinando inglês gratuitamente, como eu falei anteriormente no vídeo. E não deixe também de curtir e compartilhar com seus amigos que essa aula foi top. Beleza? Fui! Pum! E não deixe também de curtir e compartilhar com seus amigos que essa aula foi top. E não deixe também de curtir e compartilhar com seus amigos que essa aula foi top.